Meu nome é Bernardo, eu sou daqui do Prato mesmo, natural do Prato, tenho 24 anos e sou zoado de droga, alcoolismo, né? E queria sair dessa vida de bebedeira, de droga e durmo na rua. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer sete meses que eu vivo assim, entendeu? Eu sou de Santa Catarina, assim, eu viajei pra lá pra trabalhar, entendeu? Daqui não arrumei civismo e a minha vida foi de droga, bebida, prostituição, né? E hoje eu sou doente, sou aposentado e tudo, eu sou doente. Mó de doença de rua mesmo que eu peguei, chuva, né? Frieza, de comer, comia de comer de lixo, porque não tinha onde comer. Então hoje eu faço, quando não tem o que eu comer, eu chego no tambor de lixo, ou tiver um pedaço de pastel, um pedaço de carne, pode estar até vencido, eu como. Mas sendo aqui eu abençoo a Deus, não me faça mal, isso tá aí a minha realidade. Eu me sinto revoltado da vida, só na minha família não me apoiar, entendeu? Por isso que eu bebo, é por isso que eu uso droga. Tava arrumando o dinheiro pra usar uma pedra de crack. E hoje tem uma amostra, ó. Tava, tô juntando o dinheiro pra usar uma pedra de crack. Que minha bebida já vivi demais e deu vontade de usar. Entendeu? Aqui tá, ó. A pedra é dez reais. E falta dois reais pra mim usar. Se eu passar meia hora sem beber cachaça, o radiculado me tremendo. Aí eu tenho que correr atrás de minha coerida. Mas nada de roubar ninguém. Eu comecei a usar a capa de um primo meu. Que ele disse, olha aqui como é que é boa. Aí eu fiz o teste, entendeu? Quando eu fiz o teste, pronto, desse daí, do primeiro teste, eu nunca mais quis parar. Aí foi onde foi minha caída, do poço mesmo, na lama. Aí eu sinto isso, eu sinto que tem alguma coisa boa dentro de mim. Eu sinto que não é só pra fazer ruindade, entendeu? Quando eu tiver só um prato de comida e o outro estiver precisando, eu divido mais ele. Mas meu sonho é ser professor. Nunca, ó, não sei ler. Não sei ler, não. Mas toda matéria de matemática, o que você pensar, eu faço. E é o pior, que é o difícil, né? E eu faço. E eu não sei ler, ó. Só sei meu nome porque eu mandei botar no braço. Se eu for assinar meus documentos, é tudo sem ser assinado. Se eu for botar meu nome, você quiser, bota o seu nome completo, eu não sei. É melhor deixar no dedo nele, que nem eu fui assinado na identidade, entendeu? Eu tenho dois filhos, uma olhada em Santa Catarina, e já faz muito tempo que eu não vejo um beijo do rosto dos meus filhos. Eu queria, gostaria de falar nesse momento que eu, se eu chegasse perto dele, era dar bom conselho, pedir muita desculpa, eu já sei que ele já está grandinho, né? E já entendo alguma coisa. Porque quando eu vim de lá pra cá, já vai muito tempo, né? Um tem três e o outro tem cinco, né? Ah, entendo. Queria dar o melhor pra eles. Eu não queria dar a vida que eu vivi aqui a eles. Eu queria dar mais melhor do que isso. Porque o pai não vai dar o pior pro filho, né? O pai não vai dar um escorpião pra... Não vai dar uma cobra. Eu queria uma ajuda. Pra quem quisesse me ajudar, me tirar dessa vida que eu tô indo, entendeu? Eu não posso fazer nada, mas Deus vai dar muito mais do que isso. Do Crato, Ceará, Carla Roriz para o GNI.